Homem-Aranha se juntou com a Estelar no GTA V. Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui, galera, pra gente ter mais uma aventura épica aqui no mundo do GTA. Com mods, beleza? Então, ó, já vai deixando o like, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos pra... Ai, meu Deus! O Michael já caiu da motinha. Pra gente chegar logo na nossa meta de 500 mil inscritos no canal, beleza? Beleza? Tamo junto, galerinha. Então, vambora! Ó, eu tava aqui no aeroporto porque no último vídeo nós basicamente batalhamos a Estelar contra o Sonic. Então, se você não assistiu, assiste aí porque o vídeo tá épico, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos se transformar no Homem-Aranha. E ele vai conhecer a Estelar e eles vão gostar um do outro e vão querer se juntar contra o crime na cidade, beleza? E essa cidade aqui, galera, é a cidade que tem mais criminosos de toda, galera. A cidade tá um verdadeiro caos, tem vários criminosos por aqui. E esses heróis vão ter que derrotar todos esses criminosos pra salvar a cidade do mal, beleza? Então, ó, vambora! Tô aqui com esse helicópterozinho que eu achei ali no aeroporto, tava dando sopa... E eu já peguei! Beleza! O Homem-Aranha, como ele tem aqueles poderes dele de soltar teias e pular alto, ele sempre fica no topo dos prédios aqui no centro da cidade, galera. Assim como o Sonic, ele fica nas pistas de corrida, a Estelar fica no pier, o Homem-Aranha fica aqui no centro da cidade... Meu Deus, não acredito! Por que eu fiz isso? Fui sem querer, galera! Abre, abre, abre! Nossa! Meu, cadê? Cadê o avião? Caiu! Nossa, e não explodiu! Parece que tá funcionando ainda, galera! Vamos tentar pegar lá! Não explodiu o helicóptero! Vamos tentar pegar ele! Calma aí, eu só vou botar aqui a arminha... Calma aí... Que aí eu posso igual o Batman! Aqui, ó! Pronto! Vai! Uh! Vamos ver se tá ali o helicóptero! O helicóptero tinha caído aqui, não tinha? Eita, galera! Eu achei que ele tinha caído por aqui! Cadê esse helicóptero? Helicóptero... Ah, tá ali, ó! Boa! Dá pra gente pegar ele ainda! Dá não? Ah, não dá! Ele perdeu a... A hélice de cima, galera! Só tá com essa hélice aqui agora, ó! Eita, ele tá bugadão ainda! Beleza, sem problemas! Vamos subir aqui... O Maze Bank com a nossa cordinha! E eu acho que o Homem-Aranha vai tá lá em cima dele, galera! Aposto! Eita, vambora! Ah, vou meter ali, ó! Maneiro! Vamos... Eita, errei! Vamos subir de novo! Vai! Vai dar bom! Vai dar bom! Cheguei! Eita, pega! Tô aqui em cima! Vamos ver qual é a desse Homem-Aranha! Ai, tá aqui, galera! Ele tá aqui, ó! Homem-Aranha! Olha aí sim! Fala, Homem-Aranha! Beleza, meu querido? Como é que você tá, mano? Bate aí! Tamo junto, meu brother! É nóis! Então, Homem-Aranha! Dá mais uma batidinha aí na mão! High five! Uh! Maneiro! Agora é o seguinte, eu quero me transformar em você pra ter uma aventura aí no vídeo de hoje, beleza? Então, com todo respeito, sai da minha frente! Pronto! Galera, primeiro, pra eu me transformar nele, eu tenho que desmaiar ele, galera! Aqui, ó! Toma! Eita! Toma! Vai dar certo, vai dar certo! Toma! Calma! Mais uma, mais uma, mais uma, acho que vai, hein? Toma! Vamos ver, vamos ver! Eita, ele é muito forte, né, galera? É o Homem-Aranha, mano! Deu certo, deu certo! Beleza, legal! Tá, agora bora se transformar nele, galera, hein? 3, 2, 1 e... Uou! Olha isso, galera! Prontinho! Agora, eu sou o Homem-Aranha! Olha que louco! Maneiro! Uhul! Eita, vou derrotar aqui esses criminosos aqui, ó! Toma! Toma! Toma você também! Toma! Eita! Toma! 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 Toma, irmão! Toma, irmãozinho! Eita! Pega! Aí, tu também, mano! Tu também, irmãozinho! Toma aí, ó! Toma, toma! Toma! Eita! Toma aqui! Foi todo mundo! Foi, não? Olha só, o Homem-Aranha escalando na parede! Cadê tu? Cadê tu? Perdeu a arma! Toma, brother! Mais uma! Prontinho! Deu certo, galera! O Homem-Aranha derrotou todos os criminosos aqui! Maneiro! Mas o Homem-Aranha, ele tá muito sozinho, galera! Ele precisava de alguma ajuda! Ele precisava de alguém pra ajudar ele! Então, é o seguinte! Vamos em busca agora da Estelar! Né, galera? Que é uma heroína super poderosa! Muito incrível também! Né? Então, a Estelar, normalmente, ela fica no Pierre! Né? Só que, como no último vídeo ela tava no Pierre! Hoje, eu acho que ela vai tá lá no Observatório! O Observatório, se eu não me engano, é aqui, galera! Então, bora lá pro Observatório e ver se a gente encontra a tal da Estelar! Certo? Estelar! Eita! Pega, cadê? Estelar! Opa! E aí, Estelar! Beleza? Chega aí! Sai daí! Desce aqui! Eita, galera! Ela tá presa ali! Ah, pronto! E aí, Estelar! Como é que você tá? Tudo bem? Eita! Ela tá fugindo, galera! Estelar! Então, eu queria se juntar a você pra gente derrotar os criminosos! Eita, parece que ela aceitou, galera! Parece que ela aceitou! Prontinho, galera! Agora, eita! Desculpa, Estelazinha! Agora, ela é a minha amiga aqui no GTA V! Pra onde eu vou, ó! Ela me segue, tá vendo? Beleza! Agora, a gente vai precisar do quê? De um carro, galera! Vamos testar esse carro aqui dessa moça! Moça, me dá licença, por favor! Preciso do seu carro! Tamo junto! Ih, é um moço! Valeu! Tamo junto! Pronto, galera! Agora, vamos pegar o carro aqui! Calma aí! Dá pra entrar? Deu! Chega aí, Estelarzinha! Nossa, o carro ficou todo feio, galera! Mas tudo bem! Estelar também, com toda a paciência do mundo, entrou no carro! E agora, bora aqui derrotar alguns inimigos, junto com a Estelar, galera! Nossa, ela é uma super-heróina, então, também, Estelar, galera! Uma super-heróina, eita! Eita, o Homem-Aranha consegue vir em câmera lenta também, não sabia não, galera? Ó! Uhul! Muito louco! Que isso, sabia não? Uhul! Uhul! Que loucura! Maneiro! Vamos ali ver? Que tá rolando um crime ali, ó! Bora! Acelera, Timbieca! Esse carro é bom, hein, galera! Carro bom, hein! Eita, galera! Chegamos, chegamos! Os caras tão ali, os caras tão ali! Chega aí, Estelarzinha! Toma! Toma! Vai, Estelar! Bate neles! Bate neles, Estelar! Vamos ver... Ela vai bater, não? Ih, Estelar não tem que me ajudar, não, galera! Toma! Toma! Eu me juntei com a Estelar e ela não se juntou a mim! Vacila, hein! Toma! Toma! Toma, fi! Aí sim! Estelar tá me ajudando pra caramba! Pô, Estelar, sacanagem! Vai, minha aranha! Toma! Só falta um, galera! Vamos derrotar ele! Toma aqui, cara! Boa! Eita! Eu ati no Estelar se querendo! Pô, Estelar! Cadê o cara? Toma! Agora foi! Aí sim! Tamo junto, Estelarzinha! Estelar tá dormindo aqui, galera! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se vocês curtiram, deixa o like! Homem-Aranha se juntou com a Estelar e derrotou o criminoso aqui no GTA V! Valeu, falou e até a próxima! Fui!